A Ti eu canto glória, aleluia, 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 aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos. Livro de João. Nós temos uma palavra para a igreja. João 14. Tem muitas pessoas que não vieram hoje, né? Por causa da chuva. A chuva escondeu, o pessoal ficou meio com medo de sair. Mas amém. Deus é bom. Nós vamos ler, irmãos, o versículo primeiro, o segundo e o terceiro. Tá? Que diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam João 14? Não se eturbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes também em mim. Na casa de meu pai, há muitas moradas. Se assim não fora, eu volotaria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vós receberei para mim mesmo. Para que onde eu estou, estejais vós também. Amém? Podem se assentar em nome de Jesus. Irmãos, vai tendo paciência aí, que eu estou meio com dificuldade de falar. Fiz uma cirurgia aí, um implante de dente. Estou com uma chapa aqui por trás, aqui no céu da boca. Então está meio complicado aqui a coisa. Mas Deus dá graça. Louvado seja Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela nos afirmou. O Senhor dizendo, não se turbe o vosso coração. E quando fala de não se turbe o vosso coração, o Senhor quer dizer, não se entristeça. Não desanime. E às vezes nós ficamos desanimados. Às vezes nós nos entristecemos por algo que acontece na nossa vida. Às vezes nós desanimamos por algo que... Alguma situação que nós enfrentamos e que nós sentimos um peso. E às vezes nós desanimamos, porque é função do inimigo tentar nos desanimar. Tentar nos parar para que nós não viemos à casa de Deus. Essa é a função dele. Às vezes nós falamos, poxa, eu estou desanimado hoje. Estou com o coração meio triste. Eu acho que eu não vou na igreja. O inimigo está aplaudindo você. Então, o Senhor, Ele nos diz para não desanimar. O Senhor nos afirma que Ele foi preparar morada. O Senhor nos afirma que Ele vai voltar para nos buscar. Buscar quem? Um povo escolhido. Um povo separado. Um povo zeloso. Um povo que está ligado na casa de Deus. E para... O Senhor nos mostra que... Para que nós não desanimamos, o Senhor disse... Não vos turbe o vosso coração. Quando encontramos algum obstáculo. O Senhor, antes de Ele dizer estas palavras. Palavras de conforto. O Senhor, Ele havia visto adiante, olhado, viu que Judas iria traí-lo. E também viu que Pedro iria negá-lo. Horas... Ennegrecidas para Ele, talvez. Horas tristes. Mas mesmo assim, Ele nos ensina... Para não desanimarmos. Porque Ele mesmo não desanimou. Ou seja, Ele nos deu ainda uma palavra de conforto. Horas antes... Da sua agonia no Getsemane. Ele nos afirma para que nós não desanimamos. Ele nos dá uma palavra de paz. Uma palavra de conforto. Uma palavra de ânimo. Não desanime. E às vezes nós temos parado, temos desanimado. Às vezes os nossos passos estão largos para a presença de Deus. E às vezes quando o nosso coração se entristece com algo, nós desanimamos, os nossos passos diminuem. E não é isso que Jesus quer. Não é isso que Deus quer. Não é isso que o Senhor Jesus, Ele tem preparado para nós desanimar. Não. O Senhor tem algo grandioso nas nossas vidas. Mas Ele procura, como diz a sua palavra, verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Aqueles que não desanimam, aqueles que não se entristece, quando vêm as investidas, quando vêm os ataques, os dardos inflamados do inimigo, quando ele atira suas flechas. Nós temos que ter escudo, proteção do Senhor, para que ela bata e não nos atinja, caia por terra. É por isso que nós temos que estar ligado na palavra, ligado na presença, ligado na pessoa e ligado, aleluia, na trindade do céu. Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele está dizendo, não se entristeça, não vasturbe o seu coração com estas coisas, as coisas do mundo. Alegre-te o teu coração com as coisas de Deus, deixa o mundo de lado. Ele nos promete, aleluia. Olhando também para esta palavra, ele nos diz que foi, ele nos diz que na casa de meu pai, há muitas moradas. Ele nos promete um lar no céu. Ele nos promete uma casa lá no céu. Mas para nós chegarmos daqui e lá, há um caminho a ser percorrido. Há um trecho a ser andado. E a palavra de Deus nos afirma em Mateus 7,14, se não me falha a memória. Mateus 7,14. que o caminho é estreito e a porta é apertada. O que eu vejo com isso? Que o evangelho de Cristo não é um mar de rosas. Só. Também é espinho. O evangelho de Cristo não é toma, receba, leva, toma, leva, receba, não. O evangelho de Cristo é desça-se, converta-se, conserta-se do teu pecado. E eu começo a ver, o que a Bíblia nos diz dos falsos profetas, que os falsos profetas enganariam, se possível, os escolhidos de Deus. Pregando o falso evangelho, dizendo que porta larga, só prosperidade, e não pregam o arrependimento. Temos que abandonar os nossos pecados e começar a seguir o caminho de Jesus. Temos que abandonar o mundo e começar a seguir esse caminho que nos conduz a essa morada que Deus tem nos prometido. Na casa de meu Pai, há muitas moradas. Morar no céu não vai ser para qualquer um. Morar no céu não vai ser para aqueles que vêm na igreja e vão no mundo fazer as coisas do mundo. Morar nessa casa que Jesus prometeu vai ser os escolhidos, os remidos, aqueles que verdadeiramente estão no caminho estreito. As pessoas não gostam muito quando se prega esse tipo de coisa. Mas eu não sei pregar outra coisa. Já tentei mudar o meu estilo, não consegui. Portanto, eu falo para os irmãos, não fique bravo comigo. Fique bravo com Jesus. Fala Jesus, o Senhor dá esse tipo de coisa para aquele irmão e ele fala mesmo, ele é obediente. Se o Senhor mandar, ele fala, ele entrega. Fala para ele pregar amor, pregar paz. Deus é amor, irmão. Mas Deus é justiça também. Deus é amor. Mas Deus também é justiça. E ele nunca, nunca vai cometer injustiça. porque existe crentes, existe pessoas que realmente põem a sua cara no pó, que realmente choram nos pés do Senhor. E pessoas que fingem chorar nos pés do Senhor. E pessoas que não põem o seu rosto no pó. Vão ser recebidos da mesma forma? Não. Deus é amor, mas ele é justiça. Aleluia. A Bíblia nos conta, lá em Gênesis, capítulo 22, e o versículo 17, diz, os filhos de Abraão, são tão grandes, quanto a areia da praia, e como as estrelas dos céus. E ali naquele versículo, Deus, ele faz uma promessa, de prosperidade, de bênção. Mas para isso, alcançar, aleluia, esta promessa que Deus faz, são para aqueles, que não se entristece, são para aqueles, que não desanima, são para aqueles, aleluia, que realmente, tem uma visão, panorâmica, da obra, do Espírito de Deus, da obra, do nosso Senhor, e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí também a palavra do Senhor, ela nos mostra, lá em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, diz assim, multidão, tão grande, que ninguém, podia, enumerar, aonde? Diante, do trono, de Deus. nós já ouvimos aqui hoje, Senhor, me leva ao teu trono, Senhor, mostra-me a tua face, Deus vai mostrar, para os remidos, para os escolhidos, para aqueles, que não desanimam, para aqueles que têm fibra, para aqueles que correm, o sangue de Jesus Cristo, na sua veia, para aqueles que não negam ao Senhor, como Pedro negou, aleluia, ou se negar ao Senhor, se arrependa, se arrependa, porque Deus, Ele está apto, para perdoá-lo, aleluia, assim, Judas não teve o perdão, porque ele poderia até ter o perdão, talvez, poderia até ter, se ele se arrependesse, mas ele não se arrependeu, aleluia, e o seu destino, foi a morte, foi enforcamento, Pedro, ele negou a Jesus, como Jesus tinha dito, mas ele se arrependeu, e eu creio que, quando ele viu o fato acontecido, ele parou, pensou e disse, e agora, o que é que eu vou fazer, sem o meu Jesus? e aí irmãos? e aí irmãos? como está a sua vida? como está o teu coração? está triste? como está os seus sentimentos? como que você está, na presença de Deus, desanimado? eu te convido, a se animar, na presença de Deus, eu te convido irmão, aleluia, a erguer os seus olhos, para os céus, e dizer, Deus, me lança, uma injeção de ânimo, aplica em mim, derrama sobre mim, o teu poder, o teu sheikinah, derrama sobre mim, a tua graça, Senhor, aleluia, porque ele disse, na casa de meu pai, há muitas moradas, quer dizer, não é só, 144 mil, como diz, algumas religiões, para ele, Deus, tem morada, para todos, aleluia, ele já falou, que, os filhos, de Abraão, são como a areia, do mar, você consegue contar, a areia, os grãozinhos da areia, as estrelas dos céus, você consegue contar, então, são para todos, todos, multidão, que ninguém, podia enumerar, diante do grande, trono branco, adorando a Deus, isso é, coletivo, é para todos, é global, é universal, aleluia, é para mim, é para você, basta eu querer, você querer, basta eu buscar, e você buscar, aleluia, é por isso, que nós estamos falando, irmão, venha orar na igreja, venha na terça-feira, aprender, venha na sexta, venha no relógio, de oração, Deus se agrada, dessas coisas, Deus se agrada, destas coisas, louvado seja Deus, eu vou falar uma coisa aqui, nada contra, particularmente eu, não me envolvo, mas também, para mim, não cheio, nem fede, quando, homens, quando vocês, estão assistindo, um jogo, vocês não vibram, chega perto ali, o jogador, que eu nem sei o nome, de jogador, eles vão, dar um chute, a bola sai fora, tinha um que morava, no frente de casa, quando o cara, do morrinho, só fazia o morro, eu falava, minha esposa, vai estourar, o bagunho, lá na garganta dele, pastor, ele não crie, pastor, mas gritava, tanto, 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 por causa de 22, homens, morrem na frente, é uma bola, o que eles podem fazer, para você? Fala para mim, o que eles podem fazer? Não, em vez dessa adoração, porque quando você adora, quando você grita, o nome do jogador, a sua adoração, vai de encontro com ele, chega nele e para, mas quando você adora a Deus, a sua adoração, sobe de encontro a Deus, e quando você adora, o cheiro em Deus, Deus recebe, como cheiro suave, estão me adorando, aonde é? Aí os anjos, cegam senhor, estão te adorando, lá na igreja, família cristã, lá em Bauru, na Santa Luzia, no Brasil, é? Anjo, desce lá, desce lá agora, e entrega, a vitória, para aquele povo, ô glória, posso ouvir um glória a Deus? Aleluia, o jogador não sabe, que você está adorando a ele, não, ele não sabe, que você está dando glórias, para ele, ele não vai mandar, providência para você, ele não vai colocar dinheiro, na tua conta, ele não vai te dar saúde, mas Deus pode, provê na tua vida, aquilo que você, precisa, não estou falando, para você, não assisti, não assista irmão, mas grita menos, elogia menos, o homem, não merece, cantores, famosos, quando vem na Expo Bauru, principalmente, as mulheres, grita para Deus, desse jeito, eles não merecem, se você, dá essa adoração, para Deus, tu vai ver, na tua vida, tu vai ver, Deus agir, na tua vida, tu vai ver, providência, chegando, tu vai ver, porta de emprego, abrindo, tu vai ver, na tua vida, e quando, você adora, nada acontece, o que pode acontecer, uma bela, de uma dor de garganta, você tem que ir, na farmácia, gastar dinheiro, com remédio, depois, para curar, a dor de garganta, tenho nada, com isso, conheci, um pastor, que dava o microfone, e falava, tua irmão, eu também, não tenho nada, com isso, é Deus, linha direta, igreja, nave, receba, receba, Deus é maravilhoso, o que Deus quer, é a tua salvação, o que Deus quer, é ver você bem, o que Deus quer, é ver um sorriso bonito, no seu rosto, é isso que Deus quer, irmão, Deus não quer ver você, triste, chorando, não, Ele prometeu, aleluia, que na casa do meu pai, há muitas moradas, e Ele diz mais, aleluia, pois vou, preparar-vos lugar, Ele já falou, ei, não se entristeça, na casa do meu pai, há muitas moradas, peraí, eu vou preparar um lugarzinho, para você, preparar um lugarzinho, para você pastor, vou preparar um lugarzinho, para você igreja, aleluia, eu quero, este lugarzinho, lá no céu, Jesus Cristo, nesse momento, irmãos, Ele disse, olha, lá na casa do meu pai, há muitas moradas, não se turbe, não se entristeça, vou lá, preparar lugar, aí agora Ele disse, olha, pois vou preparar o lugar, aí eu olho e vejo, Jesus, preparando o lugar no céu, para nós morarmos lá, só que aí, Ele foi, preparar o lugar, mas aí Ele enviou, para cá, o Espírito Santo de Deus, para preparar, os moradores, para morar lá, porque não é de qualquer jeito, o Espírito Santo, o Espírito Santo, que está aqui embaixo, na terra, orientando, os céus, orientando os escolhidos de Deus, preparando, para morar no céu, Jesus foi, está preparando o lugar lá, preparando uma casa, aí o Espírito Santo, vem, e prepara, os moradores, para habitar aquelas casas, agora, você acha que Ele vai levar qualquer um? Hum, problema, Aquelas, a parábola das dez virgens, cinco prudentes, cinco imprudentes, havia cinco prudentes, tinham azeite, não é isso pastor? oração, azeite, oração, jejum, e cinco, que não queria nada, não vou orar não, deixa quieto, ora aí, ora que Jesus voltar, que subiu, o noivo, nós pegamos uma carona, mas aí é tarde, a Bíblia diz, que a meia noite, o noivo chegou, e ouviu-se uma voz, aí vem o noivo, diz que o noivo entrou, fechou a porta, ora que aquelas loucas, ouviu? que Jesus vinha voltando, dai-me do seu ajeite, empresta um pouco da sua oração, não tem jeito filho, não tem jeito, olha que Jesus vinha voltando pastor, é o seguinte, eu não orei ontem, ali na madrugada, o senhor orou, dá um pouquinho dessa oração para mim, tem como pastor? Não, e está registrado no céu, ou seja, aquelas, cinco falou, vai filha, vai orar, vai buscar a Deus, vai jejuar, quem sabe ainda dá tempo, mas não deu tempo, Jesus voltou, e o que aconteceu? Fechou as portas, fechou-se as portas, é o que vai acontecer, eu vi um vídeo, essa semana, não lembro se foi no WhatsApp, ou no Facebook, mas de um teatro, o senhor Jesus, chamou um obreiro, da casa, viu também, um obreiro, fulano e tal, ele veio todo, eu formava, Jesus, o meu mundo, sua mãe, o teatro, tal, tal, que decepção, irmão, chegou nos pés do senhor, o senhor falou, seu nome não está na lista, o que? eu pensava que só se, se já fosse o obreiro, já estava salvo, vir na igreja, já estava salvo, não está não irmão, o fato de você sair da sua casa, e vir aqui na igreja, sentar no banco, e ouvir a palavra, isso não vai te levar, para o céu, isso não vai te levar, para essa casa, que Jesus está preparando, como é que está o teu coração? será que realmente existe amor? Será que realmente existe no seu coração, o desejo cego, de servir a Deus? Será que no seu coração, está verdadeiramente, posto o amor, de Jesus Cristo, a ponto, de amar o seu próximo, como a si mesmo? esses dias, eu fiquei brabo com um rapaz, lá no posto, onde eu trabalho, fiquei brabo, mas não levantei a voz, dentro de mim, eu remoí, virei as costas e saí, até comentei com a minha esposa, eu parei no posto, perto de Lins, e eu vi um rapaz, no frio, enrolado, numa coberta, debaixo da árvore, aí eu fui lá, peguei um pacote de bolacha, que eu tinha no caminhão, uma brusa de frio minha, cheguei lá, e dei para o rapaz, aí eu no outro dia cedo, eu comentando lá, e um cliente do posto, eu não dou, eu não dou para esses vagabundos, eles vão trocar troco de droga, você vai ver, ele vai trocar troco de droga, vai usar cinco minutos, enquanto você está perto, aí depois vai trocar troco de droga, irmão, dois dias depois, eu passei no mesmo lugar, e eu vi o rapaz, caminhando na beira da estrada, usando a brusa, que eu dei para ele, oh glória a Deus, eu glorifiquei a Deus, por isso, aleluia, eita glória, ajudar irmãos, ajudar, amar o teu próximo, como a si mesmo, você não quer passar fome, então não deixa o teu próximo, passar também, você não quer sentir frio, não deixa o teu próximo, sentir frio também, aí você vai ver, as mãos de Deus, na tua vida, vou citar, outro áudio, que eu ouvi, almoço com Cristo, não sei quem que mandou, foi, acho que foi daqui da igreja, que mandaram para mim, um rapaz, marcou um encontro, com Jesus, na casa dele, e assou um frango, assou um frango, para Jesus, esse é de Jesus, e estava ali, a mesa pronta, esperando Jesus, mas veio um mendigo, bateu na porta, pediu o que comer, ele ficou meio assim, tudo bem, foi lá, tirou uma coxa do frango, e deu para o rapaz, daqui um pouco, veio o outro, bateu de novo, ele falou, meu Deus, esse frango é para Jesus, mas vou dar outra coxa, tirou a outra coxa, e deu, aí quando Jesus chegou, ele foi se desculpar, com Jesus, me desculpe Jesus, de estar faltando as duas coxas, Jesus disse, estou satisfeito, com as duas coxas, que você me deu, é o que Jesus fala, é o que a Bíblia fala, quem dá, aos pobres, empresta Jesus, e Jesus vai pagar, com juros, e correção monetária, aleluia, ele está dizendo, não vos tube, o vosso coração, creio diz em Deus, creio diz também, em mim, na casa de meu pai, há muitas moradas, e eu vou preparar lugar, para os meus escolhidos, aleluia, aleluia, ó glória, aí depois ele disse, vos recebereis, para mim mesmo, Jesus, aqui eu vejo, que nessa palavra, quando ele fala, eu vou receber, para mim mesmo, ele se apresenta, ou seja, ele se coloca, como uma escada, entre ele, ou seja, a terra, e os céus, para que nós, possamos subir nela, ele se apresenta, como aquele, que leva o seu povo, para o céu, os escolhidos, remidos, aqueles que dão, adoração a ele, aqueles que fazem, algo por ele, aqueles que vêm, na igreja, com desejo, de ouvir a palavra, com sede, com fome, da palavra de Deus, não importando, se o pregador, está aqui, usando, um pé de chinelo, outro pé de sapato, não importando, se o pregador, está bem vestido ou não, não importando, se quem está do seu lado, está sujo, ou está limpo, não, Jesus, aleluia, veio levar, aquele, que é santo, aquele que realmente, entrou na igreja, para ouvir, a voz, de Deus, aleluia, ele se apresenta, como uma escada, aleluia, aonde essa escada, todos nós, vamos poder subir nela, e chegar até aquele trono, realmente, fazer parte, dessa multidão, que ninguém, pode numerar, e dizer, Deus, aqui estou, e vim te adorar, meu Pai, aí realmente, nós vamos poder ver, o que foi cantado aqui, mostra-me a tua face, Senhor, aí nós vamos ver, a face, do nosso Senhor, e Salvador, Jesus Cristo, realmente, como Ele é, não como o filme, de Mel Gibson, não como os filmes, do cinema, mas realmente, como Ele é, aleluia, Oh glória, louvado seja o nome, do Senhor Jesus, às vezes, nós negamos a Deus, irmãos, crucificamos Jesus, novamente, com os nossos erros, nossas falhas, e persistimos nele, às vezes, nós pregamos a Jesus, na cruz, com a nossa boca, com o que falamos, aleluia, batemos em Jesus, damos chicotadas em Jesus, com os nossos atos, quando Ele mesmo, diz, que já foi citada, que não se assentai, a roda, dos escarnecedores, irmão, tu é cristão, então, se assenta, com o cristão, tu é cristão, irmão, participa, dos eventos, da igreja, participa, do jantar, da confraternização, participa da oração, dos cultos, tu é cristão, tu é servo de Deus, tu vai fazer o que no mundo? Aleluia! Faça, faça Jesus olhar para você, chame a atenção de Deus, como que chama a atenção de Deus, irmão? Não liga para o mundo, é como o pastor disse, esses dias, ele falando, cantando ali, dentro do carro, olhou do lado, pessoa olhando, Deus salva ela também, orando, é, ande pela rua, falando com Deus, ande pela rua, orando, ande pela rua, conversando com Deus, quem não conhece, vai achar que é loucura, está o louco ali, falando sozinho, mas você que conhece, sabe, que Deus, está do teu lado, ouvindo você, aleluia, é maravilhoso, irmão, está na presença de Deus, é maravilhoso, irmão, está, aleluia, ouvindo, e falando, as coisas de Deus, é maravilhoso, executar a obra de Deus, é maravilhoso, estar aqui pregando para você, e eu olho todos os dias, e peço a Deus, levanta pregador naquela igreja, levanta pregador no meio da igreja, família cristã, porque tem, pregadores, no anonimato aqui dentro, cantores, cantoras, no anonimato, evangelista, no anonimato, pessoas que tem até desejo, no teu coração, e que sente esse desejo, de cantar, de pregar, aleluia, mas tem medo, Jesus Cristo vai tirar esse medo, e vai te colocar como atalaia, na casa do Senhor, aleluia, ei, você que quer pregar, usa a minha tática, eu vou dar uma tática para você, eu já falei isso aqui, vou falar de novo, quando eu ainda não pregava, o irmão disse, eu falei, irmão, tenho medo, ele falou, irmão, quando nós vamos no monte, a noite, orar, o que você faz? Ah irmão, eu fecho o olho, vejo só a árvore, então irmão, quando você subir no pulpo, fecha o olho, pensa que você está pregando para as árvores, e Deus vai te dar vitória, aleluia, e é assim irmãos, eu já vi, eu conheço irmã que prega com o olho fechado, prega 40 minutos, uma hora com o olho fechado, porque se ela abrir o olho, ela não consegue pregar, é tática, é estratégia, Deus abençoa, Deus da vitória, para terminar essa mensagem irmãos, aquele que, ouviu a voz de Deus, e não entristeceu o seu coração, aleluia, aquele que, se propôs, em ir morar no céu, aquele que se propôs, em andar pelos caminhos estreitos, aquele que tem o desejo, no seu coração, de fazer parte, dessa multidão, dos filhos de Abraão, e dessa multidão, diante do trono branco da glória, e aqueles, aleluia, que se propôs, em subir para o céu, nessa escada, e que foram lavados, no sangue do cordeiro, então o Senhor, fala algo em Apocalipse, capítulo 21, abre lá irmãos, em nome de Jesus, para terminarmos essa mensagem, glória, tudo, se faz novo na sua vida, porque você deixou para trás o mundo, você deixou para trás, tudo aquilo que não prestava, e fez uma aliança com Deus, de seguir os caminhos do Senhor, aí, as pessoas vão dizer assim, como João disse, vi novo céu, e nova terra, pois o primeiro céu, e a primeira terra, passaram, e o mar, já não existe mais, tudo, ficou para trás, vida nova, para frente, vi também, a cidade santa, a nova, Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, ataviada com a noiva, adornada, para seu esposo, aleluia, Jesus, vem de encontro, com você na escada, para recebê-lo, oh glória, aí você vai conhecer, a nova Jerusalém, que tanto falam, da nova cidade, da cidade santa, preparada para os crentes, então, houve grande voz, do trono, dizendo, eis o tabernáculo, de Deus, os homens, Deus, habitará com ele, eles serão, povo de Deus, e Deus mesmo, estará com, eles, que maravilha, você já pensou, você subindo a escada, chegando diante de Deus, e Deus o recebendo, e falando agora, agora você vai morar comigo, nesses céus de glória, na nova Jerusalém, oh glória, olha aqui irmão, e lhe enxugará dos olhos, todas as lágrimas, e a morte, já não existirá mais, e não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas, já passou, ficou para trás, tudo, tudo que vai vir agora, é novo, tudo que você vai descobrir, lá em cima, é novo, vai se cumprir aquilo, tudo aquilo, que os seus olhos não viram, tudo aquilo, que os seus ouvidos, não ouviram, e tudo aquilo, que não chegou, até o seu coração, é o que Deus, tem preparado para você, é o que Deus, e aquele que está sentado no trono, disse, eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou ainda, olha aí ó, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras, Deus não vai mentir para você, Deus está aqui prometendo, Ele vai cumprir, seja fiel, para com Deus, aleluia, e diz mais, disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa, o ômega, o princípio, e o fim, eu, a quem tem sede, darei de graça, a fonte de água da vida, ô Jesus, você não vai precisar, comprar nada, Deus vai suprir, a sua necessidade, ele é assim, uma fonte de água, de graça, você vai viver, a eternidade, com Deus, você não vai ter despesa nenhuma, ô glória a Deus, ao vencedor, ao vencedor, herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será, ele será, filhos, tu vai perder uma chance dessa irmão, é, tu vai trocar o céu de glória, vai trocar a morada na nova Jerusalém, por causa de um timico de futebol, por causa de um cantor, por causa de coisas fúteis, aí eu vou dizer uma coisa bem séria, deixa de ser babaca rapaz, aprende a viver, dá glória para Jesus Cristo, e deixa o homem, se virar por aí, ô glória a Deus, aceita o que Deus tem para você, aceita o que Deus tem para você, pega aquele monte de CD, que você tem na sua casa, joga fora aquela porcaria, joga fora aquilo que não presta, ei, tira estas coisas de dentro da tua casa, coloca CD, evangélicos, que louvam a Deus, aprenda a criar o caminho, para ir para o céu, em nome de Jesus, eita Jesus Cristo, Deus é bom demais, quem não presta é eu, não espera nada de mim não, que você não vai levar, em mim você não leva a nada, mas se você esperar de Deus, tudo é possível ao que crer, amém, até aqui eu vim, daqui para lá não vai ser Jesus, vai ser como diz o pastor, vai ser primeiro Paulo, capítulo 2, versículo 2, coloque-se de pé em nome de Jesus, eu quero orar por você, não vai ser什麼も Goodwin, porque eu fico se eu acho aqui, porque eu sinto, eu vou deixar o senhor, Obrigado.